Meu nome é Graziele Camarada Silva, eu tenho 32 anos, sou natural de São Paulo, capital, sou membro da comunidade Canção Nova. A minha mãe, ela criou sempre eu e o meu irmão, desde quando nós éramos pequenos. A diferença de idade nossa é de um ano e o meu pai, quando a gente era pequeno, ele foi embora e deixou a minha mãe cuidando da gente. Nós morávamos lá na capital de São Paulo, eu estava com 5, 6 anos de idade. Ele voltou e ele fez a minha mãe assinar uns papéis e aí ele pegou, minha mãe passou tudo para ele e nós ficamos sem casa. E aí então depois disso levaram a gente para São Vicente, no litoral de São Paulo. E aí lá em São Vicente foi onde a gente ficou por um mês morando nessa cidade. E aí quando deu um mês, a gente não tinha como pagar o aluguel. Os donos lá do prédio que a gente morava ali de aluguel, ele colocou a minha mãe para fora junto com o amigo e meu irmão. E aí nós começamos a andar pelas ruas de São Vicente, não tinha o que comer, não passamos fome, graças a Deus. Eu vejo até nisso a mão de Deus, porque pelo menos pão e água nós tínhamos. Então foram alguns dias assim, andando, e nós não tínhamos para onde ir. E ali eu lembro que a minha mãe, ela ajoelhou, ela chorou, ela falou assim, aconteça o que acontecer, estaremos sempre juntos, né? E dali a gente saiu. E quando a gente saiu ali, depois de um tempo a minha mãe, ela conseguiu um dinheiro para a gente poder voltar para São Paulo. Nisso que a gente voltou para São Paulo, a gente não tinha um lugar para morar, assim, para ficar, né? E aí a minha avó, ela arrumou uma casa de favor para a gente morar. E aí nós fomos morar nessa casa de favor, né? E onde ali os valores eram muito contorcidos, assim, sabe? Uma confusão de religião. Nós moramos aí por volta de uns, acho que uns seis anos, nós moramos muito tempo de favor, né? Eu conheci a Canção Nova em 2007. Eu trabalhava, na época, numa rede de lanchonete multinacional lá em São Paulo. E aí nesse ano eu gostava de ficar assistindo, assistia muita novela na época, essas coisas assim, sabe? Só que teve uma hora que para mim já não estava mais preenchendo. Aí eu falei assim, nossa, eu não quero, né? Eu fiquei mudando de canal e aí eu parei na Canção Nova. E aí na época eu estava até passando o programa de direção espiritual. E aí eu comecei a acompanhar. E depois eu comecei a acompanhar a programação em si, né? E ali eu fui vendo na Canção Nova aqueles valores que eu não tinha aprendido na minha vida, sabe? Mas que estavam dentro de mim, de alguma forma estavam lá dentro de mim. Então eu comecei a me identificar ali, né? E aí eu lembro que eu comprei CD, comprei livros. E aí depois de um tempo, a televisão, ela saiu do ar. E quando ela saiu do ar, eu também parei de ficar assistindo. E aí eu fui trabalhar e nisso eu comecei a namorar, tudo. E o tempo foi passando. Eu sei que aí se passaram nesse seu redor 10 anos. Aí 10 anos depois, em 2017, que foi onde eu já tinha me afastado muito da igreja, né? Eu fiquei 5 anos sem participar de Santa Missa, tudo. Só que dentro de mim era um grande vazio, né? E aí lá atrás eu já tinha lido algumas coisas. Só que eu não tinha feito a minha experiência ainda do encontro pessoal, né? E eu lembro que na época eu estava trabalhando num laboratório. E aí morreu uma mulher no laboratório. E aí eu fiquei assim, muito mexida, né? Com a brevidade da vida, né? E ali eu me questionei, o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu tenho feito? Quais as escolhas que eu tenho feito, né? Eu peguei e atravessei a rua em frente e tinha uma catedral, né? Catedral São Miguel Arcângel. Eu entrei na catedral e eu falei assim pra Deus. Eu não sabia nem mais o que era o Santíssimo. Eu não conhecia direito as coisas, né? E aí eu fui lá pra capela do Santíssimo. E aí tinha alguns idosos lá, uns senhores rezando o terço, né? Eu não sabia nem mais rezar o terço. Mas eu só falei assim, eu vou entrar aqui e vou rezar uma ave maria pra alma dessa mulher, né? Aí passaram alguns dias, eu peguei e senti de voltar lá, né? Aí voltei, estava acontecendo a Santa Missa. E eu lembro que eu sentei lá no fundo. Mas a presença ali de Deus era muito forte, né? E aí na hora da comunhão, eu senti assim, meu coração acelerar, né? E uma constrição muito forte dentro de mim, né? E aí começaram a cantar sacramento da comunhão, aí tem aquela música assim, né? E aí eu fui vendo que não era só um sentimento que estava ali dentro de mim, né? Mas era o mover de Deus, porque ao mesmo tempo eu sentia e eu ouvia assim uma voz muito forte dentro de mim dizendo Entra na fila e comunga. Só que eu sabia que não podia comungar, porque tem a questão da confissão e tudo, né? Só que era uma voz tão forte que ele falava assim Entra na fila e comunga, porque é você que precisa de mim. E aí eu entrei na fila, eu comunguei. E ali foi um momento assim que eu falo, que foi o meu encontro pessoal com Jesus, né? Com o amor dele, com a misericórdia dele. E assim que eu tive a oportunidade também, eu fui e me confessei, né? Pra poder voltar. E aí eu comecei a dar passos, né? Pra poder voltar pra Deus, né? E eu lembro até que um dia eu estava em casa E foi até um momento assim, eu estava lá tomando banho e tudo Só que estava um vazio dentro de mim, sabe? E ali eu comecei a falar pra Deus Eu falei assim, pra Deus que não fazia sentido mais viver Que nada tinha sentido, porque tinha terminado o namoro Estava desempregada, não arrumava emprego de jeito nenhum E eu não encontrava um sentido pra mim, né? E ali olhando hoje, eu sinto que Deus me permitiu sentir O que uma pessoa sente quando ela quer cometer um suicídio Porque é uma dor tão grande, tão profunda Que eu só falava pra Deus que eu não queria mais viver Eu falava pra Ele que eu não queria mais existir Que nada fazia sentido pra mim Mas ao mesmo tempo, me deu um negócio assim no coração Que eu comecei a chorar E ali eu falei pra Ele, né? Que se Ele existisse mesmo, que Ele mudasse a minha vida, né? E aí eu chorei bastante tudo ali Depois eu fui pro quarto, eu dormi E aí eu lembro que começou a me vir algumas lembranças, né? De quando eu ouvi a Canção Nova lá atrás E aí eu comecei a tirar as caixas, né? Porque eu não tinha jogado nada fora Nem livro, nem CD, nem nada E aí eu comecei a tirar os CDs pra fora E eu voltei a escutar, né? Eu comecei a escutar lá a salete Deus cuida de mim, macho todas que Deus vai além E fui escutando, né? E ali Deus foi fazendo esse movimento comigo de regresso pra Deus, né? E até nisso eu encontrei os vicentinos Que tem uma grande ajuda assim na minha história, né? Um socorro de Deus também Que me ajudaram a voltar pra igreja A participar dos sacramentos, né? Que aí em 2015 foi esse retorno, né? Foi o ano da minha conversão mesmo E eu lembro que eu fui pro Abraça São Paulo Eu senti um mover assim Que eu queria ir de qualquer jeito pro Abraça São Paulo, né? E assim, eu nunca tinha estado assim no ambiente que o Padre Jonas estivesse, né? Quando ele chegou lá, assim, pra mim foi muito forte, né? Porque veio aquela vontade de chorar, tudo, né? Mas eu vi a força dele, sabe? A força que... Do falar, assim Eu via que eu era um mover de Deus, um mover do Espírito, né? E quando ele começou a falar do Vale de Ossos Secos A pregar E aí ele falava assim O que na sua vida é um vale de ossos secos, né? E aí eu pensei, nossa, pode ser o meu irmão Nas drogas Ou minha mãe Outra religião, né? E aquilo ali dentro de mim era muito pesado Só que ao mesmo tempo eu pensava Se Deus me trouxe aqui É porque esse Vale de Ossos Secos sou eu mesma, né? É a minha vida É o que eu tenho vivido E ali ele pegou e falou assim Você que tá falando aqui Você que é esse Vale de Ossos Secos Tá vendo esse padre aqui que vocês tanto amam? Que na época lá era o padre Adriano Zandoná E ele falou assim Tá vendo esse padre que vocês tanto amam? Tá vendo a canção nova? É fruto do meu batismo no Espírito Santo E ali na hora, né? Ele levantou a mãozinha e falou assim A partir de agora Você será fruto do meu batismo no Espírito Santo E aí ele começou a orar em línguas E aí eu também tava lá na arquibancada E comecei a orar em línguas também Então juntou o meu desejo Que o desejo de Deus tá ali E aí eu comecei a orar em línguas E foi fluindo assim, sabe? E ali foi o dia do meu batismo no Espírito Santo Foi onde eu saía e dali Eu falava assim Que a minha vida não seria mais a mesma, né? É como se tudo ganhasse cor Foi isso Tudo começou a ganhar cor na minha vida E ganhar sentido A canção nova, ela foi muito importante pra mim Naquele tempo, nesse tempo E é pra mim, né? Porque é um carisma, né? É uma obra de Deus E eu vejo que vem o resgate da minha alma, né? Porque a minha alma, ela se encontrava assim Na escuridão, né? E aí uma outra experiência muito forte que eu fiz Foi quando Eu falava assim Já que eu não quero mais viver, né? E eu tinha recebido a minha rescisão de trabalho Eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? Eu falei assim Eu vou comprar um monte de produto da canção nova Porque pelo menos se eu morrer Eu fiz alguma coisa de bom, né? E aí eu comecei a comprar E eu lembro que Comprei vários CDs, livros, tudo, né? E aí quando foi chegando Aos poucos eu fui ouvindo e lendo, né? E ali eu fui vendo que era uma mudança de vida Que estava acontecendo na minha vida, né? Que é esses produtos mesmo da canção nova, né? Eu lembro que na época Eu escutei o CD da Ana Lúcia E aí quando chegou na música Esperei Confiante Eu vi ali que era Deus falando comigo, né? E o tanto que eu voltava Eu ficava ouvindo várias vezes, né? A música Porque era o que Deus estava fazendo comigo, né? E aí depois com o tempo eu fui entender Que não era só a música O sentimento que ela me causava ali, né? Mas era a palavra de Deus sendo cantada, né? E aí quando a palavra de Deus vem Ela veio com tudo assim no meu coração Que veio dividido em tudo, sabe? Me mostrando que era certo e que era errado E dando todo esse discernimento dentro da gente, né? Dentro de mim foi muito forte isso E aí eu vejo que foi um socorro de Deus, né? Vindo através do Carisma Canção Nova, né? E foi onde eu comecei o caminho de descoberta Dentro do Carisma Canção Nova da minha vocação Eu vejo que Deus Ele veio realmente assim Meu socorro, como fala na música, né? Que Ele se inclinou para mim, né? E aí eu vejo na minha história Eu vejo que Deus realmente Ele veio, se inclinou e me tirou Da lama, né? Da lama do pecado Não que eu ainda não peque, né? Mas aí eu descobri, né? Eu sou uma pecadora redimida, né? Pelo sangue de Cristo, né? E que o valor que nós temos para Deus é muito alto, né? A nossa alma vale muito para Deus E eu vejo que foi esse resgate de Deus na minha vida É importante ajudar a Canção Nova Porque ela vem nesse resgate e na salvação das almas São muitas pessoas que se encontram sem sentido Como Deus me permitiu viver, né? Sem sentido Sem alegria De ver tudo cinza E começo de depressão Tudo, né? E os valores, né? Os valores cristãos que estavam sendo perdidos Assim, pelo mundo Eu vejo que a Canção Nova Ela é muito importante Também nisso, né? Porque Ela nos evangeliza É muito importante a evangelização Mas ainda a salvação das nossas almas, né? Mas também a formação que ela nos dá, né? Eu acredito que Quem acompanha a Canção Nova todos os dias Rádio, televisão, internet Tem uma formação E tem uma unção diferente Porque é Deus que vem, né? Em nosso socorro A mensagem que eu quero deixar É da questão da fidelidade, né? Porque quando a gente é fiel no pouco Realmente Deus Ele nos confia muito mais Hoje, mesmo estando aqui na Canção Nova Os problemas, eles continuam E aí, nessa pandemia, por exemplo Eu vivi uma situação Em que a minha mãe Ela recebeu a ordem de despejo Junto com o meu irmão Pra ter que sair Da casa, né? E aí Vinha no meu coração assim Que agora não é a hora de desesperar É a hora de confiar, né? Porque a gente reza todo dia Jesus, eu confio em vós Eu rezo todo dia Jesus, eu confio em vós E aí, numa oração Eu falei pra Deus Que O que eu queria era confiar nele Em que eu ia confiar com atos Mesmo que dentro de mim Às vezes se estremece Eu falei assim, com as minhas atitudes, né? Que é servindo nas escalas É estando presente no meu setor Aonde precisar Dentro da minha casa comunitária Ajudando E nisso Deus, Ele olha, né? E também a fidelidade Na minha vida de oração E o socorro de Deus veio Porque a minha mãe Ela começou a trabalhar, né? E ela conseguiu também Uma casa pra morar Com aluguel mais em conta E eu vejo nisso, sabe? Que Mesmo que Pareça que vai dar tudo errado Que tá tudo assim Desmoronando na cabeça, né? Que não vai ter saída Que confie em Deus, sabe? Confiar em Deus Até É uma fé de abandono Uma confiança de abandono Porque a gente fala assim Confiar Às vezes vem muito da boca pra fora, né? Mas é esse Se abandonar em Deus Confiar que Ele cuida dos seus, né? Ele cuida daqueles Que Ele escolheu Daqueles que Ele ama A CIDADE NO BRASIL